Olá! A vida é para ser vivida com alegria. Mesmo Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E de facto a vida que nós vivemos foi uma vida planeada por Deus muito antes da fundação do mundo. E Deus determinou os nossos dias para o bem e não para o mal. Por isso nós precisamos de entender do nosso homem interior aquilo a que chamamos o nosso coração. Que a vida é um dom de Deus e o dia que se chama hoje também é um dom de Deus. Então nós devemos viver este dia saboreando os momentos, apreciando os momentos. Na realidade, o único momento que nós temos é o agora. O dia de ontem já lá vai. O dia de amanhã está para nascer. Então vamos valorizar o dia de hoje. O momento que nós estamos a viver. Regozijando-nos em Deus. E isso não depende das circunstâncias. Não é estilo ioiô. Não. Nós confiamos nele. Nós regozijamos-nos nele. Nós andamos nele. Nele vivemos. Nele nos movemos. Nele nos regozijamos. Por isso cada dia é um dia fantástico para nós. Deus, no dia que se chama hoje, eu exorto a que ousadamente determine viver o melhor de Deus à face da terra. Nunca aceite nada menos do que o melhor que Deus já preparou para si. Porque você é digno. Ouça, você é digno de receber o melhor que Deus já preparou para si. Eu encorajo-o hoje. Não esqueça. Que juntos e em Deus fazemos promesas.